O Tribunal de Contas dos Municípios realizou o evento em comemoração ao Dia das Mães. A abertura contou com a participação do coral em Cantos de Goiás do próprio TCM. A conselheira Maria Tereza Garrido Santos falou em nome dos conselheiros. O evento foi organizado pela Superintendência de Administração Geral e Divisão de Recursos Humanos, com o apoio do Sindicato dos Servidores. A fisioterapeuta dermatofuncional Joaline Rebeca Borges fez palestra para os funcionários. O Tribunal realiza eventos comemorativos como forma de integração. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.